Negaço 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 Cavalo 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 Concede 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 Ler 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 Visita 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 Ler 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 Com fome Conforme 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 Tênis 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 Compreendo 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 Médico 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 Negaço Negaço Vig Our Ler 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 Visita Visita Lavar Lavar Com fome Com fome Tênis Compreendo Compreendo Médico Médico Abrir 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 Conhecer 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 Colocar Cantar 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 Porta 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 Fraco 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 Chegar 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 Embos 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 Vender 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 Abrir Conhecer 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 Colocar Colocar Cantar 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 Porta 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 Fraco 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 Chegar Chegar Ambos Ambos Ponto Ponto Vender Vender Mate 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 Seguro 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 Jequita 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 Erros 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 Joelho 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 Ver 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 Amargo Amarbo 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 Faca 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 Comida 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 Mate 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 Seguro 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 Comida Arro Faca Comida Comida Doente Doente Alto 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 Azidar 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 Juntos 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 Azul 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 Crescer 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 Nadar 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 Vegetal 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 Chuteiras 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 Gritar 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Alto Alto Azidar Azidar Juntos Juntos Azul Azul Crescer Cresceres Nadar 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 Vegetal Vegetal Chuteiras 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 Gritar 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 Café da manhã Café da manhã Tigre 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 Em 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 Jovem 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Sobrinho 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 Seco 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 Cadeira 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 Chantar 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 Legal 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 Nublado 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 Tigre Tigre Em 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 Jovem Jovem Depois de Depois de Sobrinho 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 Seco Seco Cadeira 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 Nublado Bonita 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 Leva 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 Experimentar 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 Cão 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 Tio 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 Manter 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 Viver 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 Bravo 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 Golpe 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 Pro Bo Pergunte-se Bonita Leva Experimentar Experimentar Cão Cão Tio Tio Manter Manter Viver Viver Bravo Bravo Golpe Golpe Pergunte-se Pergunte-se Braço 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 Apagador 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 Sempre 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 Finum 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 Nunca 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 Esperar 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 Dirigir 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 Sanduíche 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 Pé 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 Molhado 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 Braço Braço Apagador Apagador Sempre Sempre Fino Fino Nunca Nunca Esperar 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 Dirigir Dirigir Sanduíche Sanduíche Pé Pé Molhado Molhado Presente 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 Trabalhos 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 Triste 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 Ombro 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 Feliz 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 Pequeno 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 Carn 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 Mugger Mugger Morrer. 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 Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Cinzento. 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 Presente. Presente. Trabalhos. Trabalhos. Triste. Triste. Ombro. Ombro. Feliz. Feliz. Pequeno. Pequeno. Carne. Carne. Morrer. Morrer. Verde do pé. Verde do pé. Cinzento. Cinzento. Desenhar. 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 Cachorro. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Baixa. 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 K regression. Baixa. Baixa. Rompas Carne de porco Fritar 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 Mão 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 Exposição 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 Desenhar Desenhar Cachorro Cachorro Por aí Por aí Vai se Vai se Quer Quer Rompas 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 Carne de porco Carne de porco Fritar 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 Mão 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 Exposição Exposição Responda 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 Convite Geleia 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 Aprender 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 Encontrar 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 Senhorita 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 Grosso 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 Policial Serpente 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 Olho 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 Responda 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 Convite 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 Geleia Geleia Verde Aprender 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 Terpente Medina Grosso Policial Policial Serpente Serpente Olho Olho Sorriso 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 Pão 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 Ventoso 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 Sozinho 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 Vulaibol 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 Porco 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 Esperança 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 Perna 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 Perce 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 Perde Entre 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 Sorriso Sorriso Pão Pão Ventoso Ventoso Sozinho Sozinho Vulaibol 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 Porco Porco Esperança Esperança Perna Perna Perde Perde Entre Entre País 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 Comer 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 Cam nervous demand Tom Comer Reg습 Comer Enqu道 Comer Comer Sch Comer aluna tia conjunto choro chão 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 pescoço 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 país país comer comer dar garfo garfo pat par aluna aluna tia tia conjunto Conjunto Choro Chão Chão Pescoço Pescoço Amor 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 Caderno 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 Futebol 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 Sonho Sonho Vejo 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 Saia 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 Formiga 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 Vermelho 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 sujo 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 assar 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 amor 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 caderno 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 futebol 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 sonho sonho vejo vejo saia 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 formiga formiga vermelho 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 sujo 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 assar assar placa 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 frango 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 osso 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 pegue 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Caloroso 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 Faço 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 Escova 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 Termina 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 Gostar 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 Placa Placa Frango Frango Osso Osso Pegue Pegue Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Caloroso Caloroso Faço Faço Escova Escova Terminar Terminar Gostar Com licença Com licença Com licença Com licença Estômago 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 Cotevelo 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 Régua 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 Mesa 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 Ausente 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 Caes Castanho 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 Corre 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 Pugás 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 Escolher 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 Com licença Com licença Estômago Estômago Cotevelo Cotevelo Régua Régua Mesa Mesa Ausente Ausente Castanho Castanho Corre Corre Pugás Pugás Escolher Escolher Enfermeira 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 por 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 mãe 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 ter 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 dedo 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 começar 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 Dados Dados Dades Dades Bode 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 Contagem 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 Pensar 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 enfermeira enfermeira por por mãe mãe ter dedo dedo começar começar dados dados bode bode contagem contagem pensar pensar interruptor 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 Frio 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 Pai 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 Pintura 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 Ferver 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 Sobrinha 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 Cofinho 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 Lindo 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 Sentindo-me 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 Vaca 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 Tivinhos Frio 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 Pintura Ferver Ferver Sobrinha Sobrinha Colfinho Colfinho Lindo Lindo Sentindo-me Sentindo-me Vaca Vaca Lápis 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 Vezibol 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 Pausa 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 Uralha 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 Preocupação 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 Uralha 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 caro almoço almoço falar 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 atrás 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 lápis 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 vezebol vezebol pausa pausa orelha orelha preocupação preocupação bombeiro bombeiro caro caro almoço 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 falar falar atras atras chapéu 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 Livro 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 Ventista 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Grande 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 Vê-se, tem Vê-se, tem Vê-se, tem Vê-se, tem Escrever 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 Giz 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 Enviar 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 Coelho 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 Chapéu Chapéu Livro 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 Dentista Dentista Para trás Para trás Para trás Grande 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 Vê-se, tem Vê-se, tem Kanem Escrever Mas Escrever Coelho Olongo 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 Talvez 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 Gato 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 Polegar 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 Lento 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 Mosca 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 Açúcar Azúcar 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 Agua 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 Difícil 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 Verde 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 Longo Longo Talvez Talvez Gato Gato Polegar Polegar Lento Lento Mosca Açúcar Açúcar Água Água Difícil Difícil Verde Verde Cozinhar 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 Rápido 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 A A A Sentar 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 Leão 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 Cozinha 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 Muito. Muito. Gravata. 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 Conversa. 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 Lição. 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 Cozinhar. Cozinhar. Rápido. Rápido. A. A. Sentar. Sentar. Leão. Leão. Cozinha. 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 Muito. Gravata. Gravata. Conversa. Conversa. Lição. Lição. Peito. 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 contar contar família ódio 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 Novamente, 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 novamente. VIENTE, VIENTE, VIENTE. VIÊENTE. VIENTE. Dente Nariz 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 Quando 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 Peito 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 Bicicleta Bicicleta Contar Contar Família Família Ódio Ódio Eu vou Eu vou Novamente Novamente Dente 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 Nariz Nariz Quando Quando Desculpa 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 Faz 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 Pópto 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 Bambida 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 Conhecer 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 Mandar 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 Cor 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 Facil 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 Betata 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 Comprar 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 Desculpa 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 Faz 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 Pópto 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 Bebida 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 Conhecer Comprar 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 Batata Batata Comprar Comprar Socorro 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 Verifica 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé De volta De volta De volta De volta Camisa 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 Verato 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 Aguarde 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 Amarello amarelo bolsa bolsa calça 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 socorro socorro verifica verifica Ficar de pé Ficar de pé De volta De volta Camisa Camisa Barato Aguarde Aguarde Amarelo Amarelo Bolsa Bolsa Calça Calça Trabalho 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 Toc 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 Quente Estude 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 Obrigado Obrigado Mudança 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 Obrigado, 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 obrigado Agora, agora, agora Agora, ensinar 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 Somente 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 Trabalho Trabalho Toque Toque Quente Quente Estude Estude Obrigado Obrigado Mudança Mudança Pergar Pergar Agora 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 Ensinar 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 Somente Somente Dar 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 Velho 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 Tesouras 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 Feio, 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 pato, 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 dança. Dança, dança, dança. Precisar, 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 precisar. Atim. 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 Virar. 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 Costoleta. 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 Da. Da. Velho. 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 Tesouras. Tesouras. Feio. Feio. Pato. Pato. Dança. Dança. Precisar. Precisar. Ótimo. Ótimo. Virar. 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 Costoleta. Costoleta. Baixo. 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 Urso. 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 Rir Velozes 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 Filha 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 avô 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 leite 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 fort 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 ilfante 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 baixo baixo urso urso rir rir velozes 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 onde onde filha filha avô avô leite leite forte 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 yufante ufante al l l l l l l Anel Fique 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 Mover 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 Certo 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 Transportar 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 Pimenta 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 Olvum 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Dormir, 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 anel, anel, fique, fique. Mover, mover, certo, certo, transportar, transportar, pimenta. Olvum, olvum, jardins lógico, jardins lógico. Usar, usar, dormir, dormir, repousa. Repousa, repousa. Mau, 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 mau. Clima, clima, clima. Doces, doces. Doces. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Rocha. 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 Voa. 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 Passar. 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 Vai, 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 repousa, repousa, mal, mal, mal. Clima Clima Doces Doces Sala de aula Sala de aula Rocha Rocha Boa Boa Passar Passar Outono Outono Vai Vai Doce 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 Professor 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 Cheio 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 Solgado 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 Cedo 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 Amiga 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 Descansar 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 Dizer 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 Volta. Antes. 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 Doce. Doce. Professor. Cheio. Cheio. Salgado. Salgado. Cedo. Cedo. Amiga. Amiga. Descansar. Descansar. Dizer. Dizer. Volta. Volta. Antes. Antes. Puxar. 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 Empurrar. 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 Saltar. 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 Boca. 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 Tocar. 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 Flor 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 Rã 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 Preto 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 Bastante 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 Caminhar 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 Empurrar. Empurrar. Saltar. Saltar. Boca. Boca. Tocar. Tocar. Flor. Flor. Rã. Rã. Preto. Preto. Bastante. Bastante. Caminhar. Caminhar. Início. 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 Corpo. 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 Veja. 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 Relógio. 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 Apreciar. 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 Cortar. 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 Através. 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 Fora. 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 Rato. 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 Preencher. 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 Preencher Início Início Corpo Corpo Veja Veja Relógio Relógio Apreciar Apreciar Cortar Cortar Através Através Fora Fora Rato Rato Preencher Preencher Filho 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 Venha E-W 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 Riku 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 Cega 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 E-W 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 Cola 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 Peixe 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 Sentir 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 Filho 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 Banha Avô Rico Rico Segue Segue Elogiu Elogiu Cola Cola Peixe Peixe Sentir 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 Sentir